Mundo Curioso Um comerciante inconformado divulgou as imagens de uma jovem que frequentou o seu estabelecimento e sumiu com diversos produtos. A jovem, desconhecida até a gravação deste programa, escondeu diversos itens, muitos não tão pequenos, sob o seu vestido. O comerciante jura que não conseguiu perceber o furto, pois a jovem era magra e o vestido não deixou marcas. As imagens foram feitas na Rússia. Mundo Curioso Este é o Mundo Curioso e essa é a VAMOS TV. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso